Boa tarde, guerreiros e guerreiras do mundo dos concursos, você que estava contando os dias para chegar a quarta-feira, chegamos e aqui estamos nós em mais uma live, uma live que faz parte do nosso projeto, qual é o nome do projeto? Serviço Social em Questão, geralmente o pessoal quando chega a sexta-feira costuma colocar no Instagram, sextou, eu digo aqui para vocês, chegou, chegou a quarta-feira, hoje galera nós vamos estar tratando aqui com vocês de um tema que foi solicitado, não sei se vocês lembram bem, mas na última live nós deixamos em aberto para sugestões em relação a temas, a assuntos que você gostaria que fosse tratado, que fosse trabalhado aqui nesse nosso projeto e aí ouvindo, lendo as opiniões de alunos no nosso canal aqui no Facebook e ouvindo também, considerando também a opinião dos nossos alunos aqui também, já que essa aula vai para o nosso Youtube, aqui no nosso canal do Youtube, nós resolvemos trazer hoje para vocês essa discussão aqui, ó, temática de hoje vai ser sobre a instrumentalidade profissional no campo do serviço social. Pergunta que não você não quer calar. Quando se fala em instrumentalidade no serviço social, está se referindo a que? No dia da sua prova, quando você estiver fazendo a prova do seu concurso público, que aparecer lá, instrumentalidade no campo profissional. Quando você estiver fazendo a sua prova de concurso público, que aparecer lá sobre a instrumentalidade no campo profissional, julgue as questões que se seguem. O que é que você deve pensar? Em que você deve pensar? E aqui, eu gostaria de passar para você, para você, o nosso aluno assíduo. Você que é assíduo nos nossos cursos, você que é assíduo nas nossas lives aqui no Facebook, você que sempre nos acompanha nas nossas redes sociais e quando eu falo em redes sociais, eu estou me referindo a Facebook, a Youtube, a Periscope, a Instagram, enfim. Você que sempre está colada, colado em nossos trabalhos, sempre que aparecer instrumentalidade no enunciado da sua questão, o que eu quero que você faça é imediatamente lembrar do conceito de instrumentalidade. Porque 90% das bancas, em 90% dos concursos públicos, só vai cobrar de você, é isso. O que a banca vai cobrar de você no dia da prova, e aqui eu já estou te dando uma dica, que é um diferencial no seu processo de preparação, o que a banca vai cobrar de você, é conceitos. O que significa instrumentalidade? Como pensar a instrumentalidade no campo especificamente profissional do serviço social? Então, meu querido, se você, minha querida, se você quer se dar bem no dia da sua prova, ao ler qualquer texto que trate sobre a instrumentalidade no serviço social, e aqui eu não poderia deixar de fazer uma referência até para servos justos, não poderia que deixar de fazer uma referência professora, a grande professora Yolanda Guerra, que é uma catedrata no assunto, é uma grande teórica, que inclusive escreveu um livro cujo nome é A Instrumentalidade no Serviço Social. Vai aí, portanto, a referência, a grande referência no assunto, que é a professora Yolanda Guerra. Quando você estiver estudando, preferencialmente, os textos da professora Yolanda Guerra, eu sugiro que você, para concurso público, porque se você estiver estudando Yolanda Guerra, para fazer uma prova de mestrado, se você estiver estudando Yolanda Guerra, Instrumentalidade no Serviço Social, para fazer uma prova aí na sua graduação em Serviço Social, essa dica, a priori, é muito limitada, porque o método de estudo acadêmico é outro, completamente diferente do método de estudo aplicado a concurso público. Este público que está aqui nessa live hoje, a quem eu gostaria de abraçar com todo o entusiasmo nordestino, esse público fiel aqui nas nossas lives, a quem eu gostaria de cumprimentar com um abraço genuinamente, Sérgio Pano, a você que é concurseiro, a você que é concurseira, eu digo, se quer se dar bem nas questões de instrumentalidade, você deve, dois pontos, memorizar, exercitar o conceito do que vem a ser instrumentalidade, primeiro ponto, conceito do que vem a ser instrumentalidade, portanto, vejam, nós vamos trabalhar aqui com vocês, na live de hoje, exatamente isso, essencialmente isso, o que é a instrumentalidade, o que é que significa instrumentalidade? E aí, meu querido, e aí, minha querida, para falar em instrumentalidade, eu gostaria inicialmente de ir além da grande professora Yolanda Guerra, eu vou começar tratando aqui de instrumentalidade com você, fazendo referência a um cara, a um cara que na minha concepção, e eu sou suspeito de falar dele, na minha concepção, ele simplesmente é o The Best, na minha concepção, ele simplesmente é o cara, estou falando aqui do velho barbudo, quem é o velho barbudo? Papai Noel, não, não é Papai Noel, que nada, Papai Noel é produto dos Estados Unidos, Papai Noel é produto do capitalismo, não estou falando de Papai Noel, eu estou falando aqui do grande filósofo, economista, pensador, Karl Marx, eu estou falando aqui de Marx, Marx, professor, para tratar de instrumentalidade, sim, o que é que Marx vai falar para nós? Uma breve historinha aqui para vocês, de forma bem objetiva, acerca do pensamento marxista, no que tange a categoria instrumentalidade. Marx vai dizer que o ser social, o homem, o ser humano, o indivíduo, ele na sua interação com a natureza, estabelece, ao contrário dos animais, uma interação mediatizada por instrumentos, ao contrário dos animais, portanto, que estabelece uma relação com a natureza, com o mundo real, o mundo palpável, o mundo concreto, estabelece uma relação imediata, o homem não, o ser social não. Para o ser social se relacionar, para o ser social interagir com a natureza, é necessário a criação de instrumentos. Contudo, quando o ser social, quando o homem, quando o indivíduo, ele cria determinados instrumentos, visando intervir na realidade, primeiro ponto, esses instrumentos, eles não são neutros. Grave essa palavra, anota aí no teu caderno, esses instrumentos, eles não são neutros. Por quê? Porque os instrumentos que são criados pelo ser social, eles perseguem uma intencionalidade desse ser. Existe uma intenção, existe uma finalidade, e esses instrumentos que são criados pelo ser social, estão diretamente vinculados a essa intencionalidade, estão diretamente vinculados a esse objetivo, estão diretamente vinculados a esta finalidade. E esta finalidade, e esta intencionalidade, do ponto de vista imediato, objetivo, primário, não é outra, senão a satisfação das necessidades básicas do ser social, não é outra, senão a satisfação, a reprodução material do ser social. Portanto, querido, os instrumentos que são criados pelo sujeito, eles são criados visando a satisfação de determinadas necessidades, eles são criados dentro de uma determinada finalidade, para cumprir determinado objetivo, para cumprir determinado objetivo. Já falei aqui, portanto, que os instrumentos, eles não são neutros. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui para você, nessa live, outra coisa extremamente significativa, os instrumentos, eles não são neutros, e eles não são cristalizados no tempo e no espaço. Por quê? Porque as necessidades do ser social, elas são diversas. O ser social, ele é um ser complexo, ele é um ser que tem diversas necessidades. Logo, para cada necessidade, é criado determinado instrumento, sempre visando atender a determinada finalidade. Quem é que vai determinar esses instrumentos? Quem é que vai criar e recriar esses instrumentos? Como é que esses instrumentos, eles são, na prática, criados e recriados? Justamente a partir dessa interação entre sujeito e realidade. É nessa interação que o ser social vai percebendo que determinado instrumento não é útil para satisfazer determinada finalidade. Logo, quando o ser social percebe isso, o que é que ele faz? Ele vai continuar aplicando aquele instrumento? Óbvio que não, porque ele já percebeu que, se continuar aplicando aquele instrumento, a sua finalidade, o seu objetivo não vai ser atendido. Não vai ser atendido. Bem, esse é um conceito trazido por Marx aqui de forma muito pragmática, de forma muito objetiva, colocado para vocês. Mas no campo do serviço social, especificamente, como é que nós podemos pensar a instrumentalidade, a categoria instrumentalidade? Prestem atenção nisso que eu vou mostrar para vocês. Primeiro ponto que Holanda Guerra vai estar colocando para nós, é que a instrumentalidade diz respeito a uma propriedade ou capacidade que a profissão vai adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Grave essa palavra, concretiza objetivos. Grave essa palavra, propriedade ou capacidade que a profissão vai adquirindo na medida em que concretiza objetivos. Então, meu querido, o que eu quero, o que eu quero, a partir deste conceito que você desconstrua na sua mente, meu querido e minha querida, é que instrumentalidade não se reduz, o conceito de instrumentalidade, ele não se reduz a instrumentos e técnicas de intervenção. Vimos aqui que a instrumentalidade diz respeito a uma propriedade, a uma habilidade, a uma capacidade que a profissão vai adquirindo à medida que os seus objetivos são o quê? Atingidos, que os seus objetivos são o quê? Concretizados. Ora, para que esses objetivos venham a ser concretizados, o que é que é necessário? Simples e puramente a aplicação de um instrumento na realidade? É óbvio que não. É necessário que eu conheça o quê? o meu objeto. É necessário que eu conheça o objeto sobre o qual eu vou intervir. É necessário que eu conheça, explore conceitualmente, explore teoricamente o objeto que eu, enquanto sujeito profissional, pretendo transformar. A partir disso é que eu vou criar, determinar, criar, recriar o instrumento que vai levar o quê? que vai me levar até aquilo que eu desejo atingir, aquilo que eu desejo alcançar. Portanto, desconstrua a ideia de que, falou em instrumentalidade, eu devo pensar imediatamente em instrumentos e técnicas de intervenção. Eu aqui digo para você, falou em instrumentalidade, imediatamente eu devo pensar em, em uma expressão, leitura da realidade. Falou em instrumentalidade, imediatamente eu devo pensar em quê? Objeto de intervenção que é explorado pelo pensamento, a exploração cognitiva do objeto de intervenção. Maravilha, tranquilo, vamos prosseguindo. Não se limita, portanto, a instrumentos e técnicas de intervenção em si, mas a compreensão da realidade antes mesmo de intervir nela. Quando eu falo aqui, aliás, quando Yolanda Guerra fala lá, que a instrumentalidade é muito mais, vai além de instrumentos e técnicas de intervenção, sob hipótese alguma, eu devo entender que a instrumentalidade não envolve instrumentos e técnicas de intervenção. É óbvio que envolve. A instrumentalidade não tem condições de existir, não tem condições de acontecer, se eu não faço uso de tais instrumentos, se eu não utilizo instrumentos e técnicas. Ora, eu acabei de falar aqui, fazendo alusão a Marx, que a nossa relação com a natureza, com o objeto de nossa intervenção, é uma relação mediatizada por instrumentos de intervenção. Se eu não tenho instrumentos para intervir na realidade, é óbvio que não há como se falar em instrumentalidade. Se eu não tenho instrumentos capazes de me levar a uma relação com o meu objeto de intervenção, o meu trabalho simplesmente não acontece. O meu trabalho não existe. O que eu estou querendo colocar aqui para você é que a instrumentalidade não é apenas isso. O que eu estou querendo colocar aqui para você é que a instrumentalidade tanto envolve os instrumentos e as técnicas de intervenção, como também, e acima de tudo, envolve o conhecimento. Envolve a dimensão teórico-metodológica. Envolve o pensamento. A instrumentalidade não envolve apenas o fazer em si, mas envolve o como fazer, o para que fazer e o que fazer. Ok? Maravilha. Logo, dito isso, o que é que nós devemos entender? Devemos entender que a instrumentalidade diz respeito a uma articulação entre as três dimensões do exercício profissional. Visando o que? Visando a intervenção na realidade. Exatamente isso. A instrumentalidade articula no processo de intervenção, com vistas, a transformação do objeto, com vistas, a satisfação de uma finalidade, a satisfação de um objetivo. Ela vai articular a dimensão teórico-metodológica, porque envolve o pensamento e o conhecimento desse objeto. Ela vai articular o como fazer, a dimensão, portanto, técnico-operativa. E ela vai articular o para que fazer, que é a dimensão ético-política. Ético-política. Neste processo, não há que se afirmar. Logo, se a banca colocar isso no dia da sua prova, você deve julgar imediatamente com a máxima segurança de que a questão está errada, caso a banca venha afirmar que a instrumentalidade é um ato neutro do ser social, do sujeito profissional, sobre a realidade. Se a banca afirma isso, a questão não tem como estar correta. Tranquilo? Beleza? Por fim, o último conceito aqui, é que a instrumentalidade é a condição para o reconhecimento da profissão. Maravilha? Tranquilo? Estão gostando dessa live? Maravilha, que maravilha. Olha, gente, eu quando saio daqui, faço questão de olhar o meu celular, de olhar o meu computador e ver quem esteve presente na live, verificar quem interagiu conosco na live. Então, eu estou atento a todas essas interações aí de vocês. Não é à toa que eu tenho pedido a cada live que nós temos gravado aqui, que você não seja egoísta, que você compartilhe a live. Compartilhe a live com todo mundo, inclusive com quem não faz serviço social, não tem problema. Compartilhe a nossa live, coloca aí compartilhar, compartilhe no seu Facebook para outros e outros alunos. Hoje eu fiquei muito feliz com uma determinada aluna que disse, olha, eu vou compartilhar a live do professor nos grupos que eu faço parte. Faça isso que você vai me deixar extremamente feliz, extremamente satisfeito. Mas, nós temos visto aqueles alunos que sempre têm estado presentes nas nossas lives e aí resolvemos aproveitar essa oitava live para fazer uma homenagem sucinta, bem objetiva a alguns alunos que estão presentes nas nossas lives, que nos seguem no Instagram, que nos seguem no Periscope, que sempre estão presentes nos nossos cursos. E aí, como não poderia deixar de ser, a nossa primeira homenagem vai a nossa querida, queridíssima aluna, Elisabeth Pereira. Beleza, Elisabeth Pereira, que é aí de Minas Gerais, caranda aí, Minas Gerais. Gostaria de dar todo um abraço aqui, um abraço especial, um cumprimento especial à nossa grande aluna, Elisabeth Pereira. Uma das alunas sempre presentes, marcantes aí nos nossos cursos. Tem mais homenagem. Como não poderia deixar de ser, uma outra homenagem aqui à nossa aluna, nossa aluna Nádia, Nádia Pereira, também de Minas Gerais. Nádia Pereira aí, da cidade de Belo Horizonte. Em nome de Nádia, eu gostaria aí de mandar um abraço também especial aos nossos demais alunos da cidade de Belo Horizonte. Então, Nádia, que é também uma presença marcante em todos os nossos cursos, que têm nos acompanhado aí nas diversas lives que nós temos gravado no Facebook e em outras redes sociais. Por fim, a nossa próxima homenagem vai lá para o Norte. Vai lá para o Norte, que é uma homenagem, um abraço aí todo especial à nossa aluna de Manaus. A nossa aluna de Manaus, Suziane. Suziane, sua filha linda, né? Sua filha linda aí de Manaus, tá? Você poderá estar aqui também, no nosso quadro de homenagem, nas nossas próximas lives. Mas não terminamos ainda não, tá? Não saia daqui. Nós não terminamos ainda. Vamos discutir duas questões que caíram em concursos públicos sobre a instrumentalidade. Vejamos. Primeira questão. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cuja banca foi a CESP. Os instrumentos, técnicas e estratégias de intervenção, ou seja, os procedimentos operativos, devem constituir processos independentes e autônomos das direções teórico-metodológica e ético-política do serviço social, a fim de manter seu caráter de ação neutro e, por isso, mais eficaz. Gente, o que é que vocês me dizem em relação a essa questão? Vocês entendem que essa questão está correta ou que essa questão está errada? Essa questão está simplesmente erradíssima. E o primeiro erro da questão, vamos voltar aqui para ela, e o primeiro erro da questão está em afirmar que os instrumentos e técnicas de intervenção devem se constituir como elementos independentes e autônomos da direção teórico-metodológica e ético-política. Nós vimos aqui, ainda há pouco, que a instrumentalidade articula todas as três dimensões do fazer profissional. Dimensão teórico-metodológica, dimensão técnico-operativa e dimensão ético-política. Portanto, não há nenhuma autonomia e nem tampouco há nenhuma independência entre estas dimensões. Beleza? O segundo erro gravíssimo da questão é quando se coloca a fim de manter seu caráter de ação neutro. Quem disse que essas dimensões são neutras? Quem disse que os instrumentos e as técnicas e estratégias de intervenção são neutras na sociedade? É óbvio que não. Estes instrumentos, eles seguem, eles perseguem uma intencionalidade. Portanto, a questão está errada. Vamos para a próxima. Segunda questão. A instrumentalidade pode ser compreendida. Olha aqui o conceito. Olha aqui a base conceitual. Olha aqui a SESP pedindo base conceitual. A instrumentalidade pode ser compreendida como uma mediação que permite que as referências teóricas, explicativas da lógica e da dinâmica, ou que seja, do funcionamento da sociedade, ou ainda que seja, que aparecesse aí dos processos sociais, estaria corretíssimo, sejam utilizadas para a compreensão das particularidades do exercício profissional e das singularidades do cotidiano. A questão está completamente correta, gente. É óbvio que essa questão está correta. Nós vimos aqui que a instrumentalidade não apenas se refere a um exercício de instrumentos e técnicas de intervenção. A instrumentalidade não se refere apenas à aplicação na realidade de instrumentos e técnicas. Vimos aqui que a instrumentalidade representa também o exercício do pensamento. Representa também uma abordagem acerca do objeto alvo da intervenção profissional. Gostaram dessa live? Que maravilha! Aguardo os seus compartilhamentos, aguardo você na nossa próxima quarta-feira, na penúltima live desse projeto Serviço Social em Questão. Um abraço todo especial para você, meu mais sincero agradecimento pela sua presença aqui na nossa live e te aguardo nos nossos próximos trabalhos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto